Quando você pratica exercícios que conjugam a presença, o corpo expressivo e a voz, aprende a trazer a atenção para si e a usar o corpo como um todo para a sua comunicação como um professor em sala de aula. Além disso, esses exercícios que virão a seguir funcionam como um aquecimento global. O objetivo desses exercícios é a percepção dos movimentos executados visando dar condições para a voz se lançar na direção desejada, com a intensidade adequada ao tamanho do espaço da sala de aula, sem prejuízo da sua movimentação e da qualidade de sua voz. Os exercícios também fazem com que você aprenda a adequar a respiração com o movimento corporal, melhorando a sua postura e sua flexibilidade quando estiver trabalhando. Assim, você começa a ter um controle intelectual e físico de cada movimento que faz. Percebe a si mesmo e aos outros no espaço e aprende a aplicar essas habilidades para o desenvolvimento de seu trabalho. O exercício Conversa de Doidos tem o propósito de soltar o corpo, aumentar a criatividade, desinibir, exercitar a modulação de voz e a respiração. Para esse exercício, foram criados grupos de três pessoas por causa do número de alunos que a professora Jeane tinha na sala. No entanto, essa divisão pode ser feita de qualquer modo, caso você queira realizar esse exercício com os seus colegas professores. Agora, a proposta vai ser o seguinte, nós vamos dividir em grupos de três. Então, vão ser três grupos de três, que vocês podem se dividir agora. Pode ser assim, nessa ordem, do jeito que está mesmo, para facilitar. Cada grupo vai receber um par de texto, que é o mesmo texto. Vocês vão decidir quem vão ser os dois que vão dialogar e quem vai ser o que vai ser o diretor do diálogo. Vocês fiquem à vontade para decidir. E a proposta é a seguinte, é um diálogo absurdo, sem pé nem cabeça, eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Chama-se Conversa de Doidos. Então, Doido 1, fala Malervski, Doido 2, Mulovski, Babá, Doido 1, Trambique da Mudalelelauá, Doido 2, Netro, Bolovina Malepona, e assim vai. Não significa nada. Assim como eu dei uma certa intençãozinha aqui lendo, eu gostaria que vocês também modulassem as intenções, pode ser uma briga, pode ser uma briga, criassem um universo para esse diálogo. Que pessoas são essas? São irmãos? São namorados? Pai e mãe? Que situação que é essa? Se eles estão discutindo alguma coisa ou não? Se eles estão decidindo, ah, vamos comprar um navio? Enfim, fica... Só que ao mesmo tempo, são muitas coisas que vocês vão usar ao mesmo tempo. Isto aqui, falado com aquele corpo estacataca, estropofócto. Então, Malervski, patacoto, puf, popopi, entendeu? Usando o corpo. E daí, na hora que o outro está, você está ouvindo o outro, não volta para o corpo cotidiano, para onde o ônibus. O tempo todo se mantém, porque você está tendo reação com o que o outro está falando. Procurem criar, realmente, uma historinha com início, meio e fim. Entendeu? Para não ficar só solto. Vocês vão apresentar no final, depois, as cenas. Isso, lembra das variações. Mas o terceiro interfere, gente. Interfere na cena. Esse exercício lhe dará uma noção perfeita do espaço que o seu corpo ocupa quando está em movimento e como você pode mandar mensagens sem palavras que são muito eficazes.